e fala meus queridos cripto investidores ou cripto traders mais um vídeo aqui agora sobre investimentos sobre criptomoedas Quais são as melhores criptomoedas que que nós esperamos aí para o mercado fora Bitcoin óbvio que a gente sempre vai falar do Bitcoin aqui nosso nosso querido Nestre quem mais são as blue chips das criptomoedas sabe entender quais são as criptos mais promissores as criptos mais estáveis bem eu sugiro que você veja esse vídeo até o final eu sou Tassu Lago fundador da financial move aqui para mais um conteúdo de alta qualidade já te chamou aí é o cara vamos lá pessoal as bolsa né a bolsa existe um conceito muito famoso que é o que são as blue chips as blue chips são as empresas mais negociadas da bolsa brasileira e elas consequentemente são as melhores empresas as empresas mais sólidas que tem mais de volume também de transação como por exemplo a Petrobras e a Vale então assim são empresas onde o investidor brasileiro vem com um blue chip muitas pessoas entendem que comprar Vale comprar Petrobras é você deixar uma aposentadoria para o seu neto para o seu filho e você acaba querendo uma poupança nesse sentido e essas empresas a gente tem sempre grande volume de negociação pensando assim no mercado de criptomoedas que é o mercado novo é possível a gente fazer essa analogia do mercado da bolsa para o mercado de cripto é possível a gente conseguir identificar criptomoedas mais robustas que são mais estáveis e teoricamente são bem mais interessantes para o longo prazo eu tenho certeza que sim e é aqui que eu irei falar nesse vídeo agora deixa eu ver aqui a parte então obviamente né que eu vou falar do Bitcoin eu quero que vocês entendam a primeira coisa aí do mercado que o Bitcoin é que determina quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai que isso quer dizer quer dizer que eu quero que você entenda que a rota do investimento a rota do investidor ele começa no Bitcoin as pessoas começam a investir no mercado de cripto pelo Bitcoin então a gente começa a entender o primeiro aporte é sempre nele então eu quero que você entenda que o Bitcoin está da mesma forma que o petróleo está para Petrobras ou que o minério lá da Vale não lembro qual agora está para Vale que isso quer dizer quer dizer que a cotação do petróleo se sobe ou se desce determina quanto que vale a Petrobras nesse caso a cotação do Bitcoin né se sobe ou se desce determina se os projetos de cripto vão subir ou vão descer taço então quer dizer que é muito é impossível uma altcoin né uma altcoin é um projeto de criptomoeda que não é o Bitcoin é uma cripto alternativa é impossível uma altcoin subir enquanto o Bitcoin cai cara eu não vou falar que é impossível mas é muito pouco provável que isso aconteça baseado em cinco anos de mercado que eu vivo isso eu sei basicamente os melhores momentos para você se expor as altcoins então eu te diria que se o Bitcoin está caindo eu sugiro que você fique de fora do mercado então você vai falar tá mas qual é um bom momento para você se expor altcoins cara eu sugiro que se você não é trader né ao menos não ainda eu sugiro que você monte uma carteira de longo prazo utilizando essas principais moedas então eu vou te falar sobre os projetos que você pode fazer aportes mensais estratégias que você quiser fazer para montar sua carteira de longo prazo se você quiser pensar mais em curto prazo eu sugiro que você conheça o nosso treinamento do zero cripto trader que irá te levar do zero ao nível máximo aí de operação nas criptomoedas que foi como eu venci aí entendendo que eu não faço day trade eu faço swing trade então tudo que eu fizer né e tudo que eu falar para você nesse treinamento é o que eu faço na prática na vida que me fez ganhar dinheiro bem quando a gente falar de altcoins existem milhares existem hoje mais de oito mil criptomoedas eu entendo que oito mil e oitocentos né listadas no site chamado coinmarketcap mas aqui eu separo algumas por tipo tá como por exemplo tipos de criptomoedas chamadas de altcoins são alternativas ao Bitcoin eu digo de contrato inteligente temos criptomoedas ethereum e os cardano que a da teso que a xtz lembrando que cada projeto tem sempre um nome e uma sigla tá então quando você tem um nome e uma sigla normalmente você procura pela sigla nas corretoras e a etéreo ao meu ver essa blue chip quando a gente fala de criptomoeda obviamente que o Bitcoin é o primeiro né ele que traz dinheiro para o mercado o segundo seria o etéreo o etéreo é a mais famosa assim a segunda mais famosa e ela foca em contratos inteligentes você vai falar assim cara o resto de contratos inteligentes eu falo que são estruturas de hierarquia que conseguem ser automatizadas sem a intervenção de um órgão centralizador ou fiscalizador você vai falar assim negociações empreendimentos de projetos até pagamentos de salário podem ser automatizados via rede etéreo então atrás que porra essa não entendi nada então eu vou brincar com dois tipos de exemplos tá o primeiro é você tem um terreno em Ilha Bela esse terreno vale 10 milhões de reais e você quer construir um condomínio e esse condomínio vai fazer com que essa área saia de um valor de 10 milhões de reais para 40 milhões de reais reais e aí só que você não tem o dinheiro capital para investir na casa nos funcionários e tal então você quer né é sempre é buscar investidores e normalmente isso seria feito com base no contrato né no contratozinho de papel antigo é só que na nova realidade é esse contrato aí ele afirmado na na blockchain como assim na blockchain então você vai digamos que você vai abrir 10 cotas de de 200 mil reais aí para cada investidor que é o custo que você precisa aí para investir e cada investidor vai ser sócio nesse seu empreendimento eles vão ganhar parte aí da rentabilidade que vocês vão determinar nos os tokens na na emissão dos tokens então você vai fazer esse esse contrato na blockchain utilizando né a eterno por que que é contrato inteligente porque quando digamos que você pegue o capital desse pessoal e você construa o terreno e venda quando você firma esse contrato inteligente na hora de antes no caso né de você receber esse capital porque cada um dos investidores vai ter o toque digamos que a taça o coi taça o coi taça o coi é um toque na taça o coi vai representar uma cota de investimento nesse nesse terreno e aí é o projeto é você construir né nesse terreno e vender o condomínio e aí o retorno estimado falar de 100 por cento cada um vai ter de forma automática ou seja quando você vender quando você construir o condomínio e vender você não tem que fazer uma tédio do cara o o a própria rede da etéreo vai fazer essa emissão de valor para dentro da conta desse investidor então por que que a bloqueia então interessante assim porque você sai né de ser refém de alguém não te pagar você sai de ser refém da falta de transparência tudo que for gasto né e for transparente será via blockchain então você não precisa ficar rastreando confiscando fiscalizando de fato é se vai acontecer ou não a obra então a bloqueia fazer trabalho para você digamos que você tem um jogo de rpg tá e e e você é a cada nível que você passa você ganha uma espada você ganha um escudo você ganha um dinheiro então digamos que no nível 10 você iria ganhar uma espada você consegue ao invés de criar um código usando rpg você consegue criar um toque do seu jogo e isso ser feito automaticamente via blockchain de forma mais barata e mais eficiente então a etéreo serve até para você pagar salários então todo mês você consegue programar que o taça vai receber mil toquenzinhos de fulano de tal de forma automática baseado na prestação de serviços entendeu é basicamente isso e a etéreo né com essa tecnologia de contratos inteligentes é se permite diversas 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 possibilidades e aí por isso quando a gente vai olhar o etéreo em si a rede do etéreo em si você vê que existem esses tantos de projetos e tantos outros que estão né desenvolvendo seu projeto dentro da rede do etéreo né então tem dodô que é uma corretora descentralizada uniswap o anint diversas corretoras descentralizadas aí surgindo sintetique que é um projeto de derivativos é chai link banco enfim diversos projetos são desenvolvidos dentro da rede do etéreo que consegue automatizar todo esse fluxo então é gigante a ripple também é considerada uma blue chip a ripple é um pouco de utilidade que ele simplesmente é foco em remessa de pagamentos né a ripple já fez uma revolução no mercado financeiro sem ser tão famosa quanto Bitcoin porque eu não sei se vocês sabem né mas antigamente quando você enviava dinheiro via banco né levava alguns dias para chegar fora em outro país e quem processava esse pagamento era uma empresa chamada Swift que era mais cara e mais lenta a ripple simplesmente está ganhando o mercado da Swift e evoluindo né nesse aspecto então hoje você consegue enviar dinheiro pagando centavos de taxa para qualquer lugar do mundo utilizando a tecnologia da da ripple a ripple é tem alta velocidade das transações alta escalabilidade baixos custos né e baixo custo de energia na geração de rede que é um dos problemas aí do Bitcoin então hoje né a gente tem algumas notícias que já são até antigas é mais de um terço de banco do mundo utilizam ou seja a gente tá vendo uma revolução silenciosa nesse mercado e temos exemplos de banco como Santander Monegram Western Union HSBC Bank of America Barclays Royal Bank of Canada Credit Agricole não sei falar essa porra é que já utilizam a tecnologia da ripple para investir para fazer remessa de pagamento a light coin tá é uma outra blue chip nesse momento do vídeo o vídeo é para cortar quase 200 dólares ele 192 dólares é um excelente ponto de compra pode triplicar de valor duplicar de valor é é um momento muito bom para o mercado de cripto não sei quando você vai ver esse vídeo mas entenda que é um momento muito bom para a light coin a light coin como se fosse a prata das criptomoedas ela foi criada após o Bitcoin em si e ela também é deflacionário o que é ser deflacionário o Bitcoin ele só pode ter 21 milhões de unidades eu esqueci o tudo a quantidade máxima de light coin mas eu sei que ela também não vai não é só imprimir ela tem um limite tá ela é mais rápida quatro vezes mais rápida que o Bitcoin em si e eu a taxa dela é muito barata então ela sempre foi focada em meios de pagamento então ainda não foi anunciado mas qualquer solução muito provavelmente que envolver esse pagamento vai ser utilizada a light coin existem alguns projetos que estão concorrendo para esse nicho como por exemplo a sxp que é um token também no mesmo nicho porém a light coin eu fui a por foi uma das primeiras coisas né a serem criadas eu errei aqui a data não tá em outubro de 2021 não é isso é de 2009 se eu não me engano e ela tem mais respaldo ela tem mais ela tem mais lastro no caso de história do que um novo token então esse projeto em si é um dos principais é um excelente investimento para longo prazo e é uma blue chip é atualmente né hoje tem uma semana que ele que ela acabou de ser atualizado o seu código para dar mais privacidade a quem utilizar a light coin o que se chama de privacidade tá então hoje na blockchain a gente consegue ver né o que você faz com seu dinheiro de fato então um é por exemplo se eu programasse né para você receber light coins como pagamento as pessoas iriam saber quanto você recebeu em light coin com a privacidade eu consigo censurar essa informação e fazer e fazer minha arremessa para você sem que outras pessoas saibam a quantidade que eu enviei esse é só um dos exemplos que existem milhares de exemplos existem milhares de possibilidades e essa é a beleza do mercado aí das criptomoedas e é uma das dos projetos aí com a rede mais segura mais difíceis de sofrer em hackers em termos de ataque de 51% eu sei que você não entende muito é algo mais técnico mas ataque de 51% é quando você você tenta reverter a transação dentro da blockchain e a lá de cunha muito segura com relação a isso existem agentes e balcões que eu só vou falar aqui de forma em breve é que são criptomoedas lastreadas pareadas com dólar e elas não são investimentos elas têm simplesmente a função de permitir que você tenha dólar então quando foi criado o ecossistema das criptomoedas é criaram-se esses tokens para que e para que você consiga entrar e sair do Bitcoin sem ter a burocracia de um banco então essa é basicamente as funções a gente tem o USDC coin né o Gemini dólar a Paxus a 3USD o Tether e a Binance Coin aí como como bons exemplos desse mercado bem falei aqui bastante com relação aos tokens quais são os pratos bem mais promissores eu espero que você tenha entendido que montar uma carteira de longo prazo quer dizer que você vai investir um pouco no Bitcoin um pouco no Ethereum um pouco na Litecoin um pouco na Ripple eu posso falar outras aqui mas fica para um outro vídeo essas são bons projetos com um projeto sólidos diferente de Doge Doge muita gente gosta de especular mas ele não tem um um projeto sólido é mais especulativo então eu espero que você tenha aproveitado bastante desse vídeo aqui embaixo tá vai ter o link para o nosso canal do telegram onde você vai ter informações e artigos constantes aí ao longo da semana para que você se mantenha informado e análises diárias do Bitcoin para você poder fazer bons investimentos gostou deixa aqui seu like e seja muito bem-vindo ao conteúdo da financial movie eu sou Tosso Lago fundador tem mercado todo dia um grande abraço até mais